Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos testar paleta de Ruby Rose da linha Fuse Mood. Sim, finalmente temos a paleta aqui em mãos. Já testei outros produtinhos dessa linha aqui. Vou deixar aqui no card e vou deixar aqui listado na descrição também pra você que ainda não viu esses vídeos. E eu espero fazer uma maquiagem bem linda aqui pra vocês. Espero que a paleta seja boa. Então se você gosta de vídeo de testando novidades, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu tô sempre testando vários lançamentos de make pra vocês. E curte o vídeo, tá? Por favor. Então vamos pro vídeo. Já vou colocar a paleta aí na cara de vocês pra ilustrar enquanto eu falo a minha opinião sobre o que eu achei. A paleta Fuse Mood de Ruby Rose, ela vem em embalagem de papelão. Não tem espelho, tá, gente? Ela tem 12 cores, entre elas 6 são com brilho e o restante são todas mates. Eu já fiz o swatch dessa paleta, vou colocar aí na tela pra vocês verem. E fazendo o swatch eu já consegui perceber que essa paleta tem diferentes texturas nas sombras. Algumas sombras mates são bem mais macias do que outras. Como, por exemplo, essas duas rosinhas aqui são bem macias e as outras são um pouquinho menos. E nas cintilantes tem algumas que são mais amanteigadas. Por exemplo, essas aqui, se eu não me engano, são essas daqui também. Essa daqui, ela é mais um glitter. Essa aqui. Mas na parte de trás da paleta, a gente consegue ler três acabamentos. Sombras metálicas, sombras mates e glitter cream. Que é essa... É, essa que eu falei pra vocês. É a glitter cream. Que é um glitterzinho. É um glitter, gente. Ela não tem muita cor. Ela tem mais glitter. Essa paleta, eu vi que ela é inspirada em uma paleta da Colourpop. Eu não tenho a paleta da Colourpop, mas eu vou botar aí na tela pra vocês verem. Olhando assim, eu achei elas bem parecidas. Realmente, provavelmente, deve ser inspirada sim. Porque a gente sabe que a Ruby Rose tem histórico aí de fazer umas cópias, fazer umas inspirações. O que eu adoro. É isso, gente. Vamos pros olhos? Vamos. Eu tô com a pele com base e corretivo e pó, tá? Já selei minha pele. Vou pegar aqui um outro corretivozinho pra preparar a pálpebra. Peguei o corretivo mousse aqui, de LF Pro. Pode usar qualquer corretivo que você tenha. O que eu acho legal da gente passar corretivo antes de sombra, é porque deixa a nossa pálpebra neutra, né? Pra receber uma cor por cima. E se você passa um tonzinho mais claro do que o tom da sua pele, pra receber sombra colorida, que vai ser esse caso aqui, ajuda, tá? Porque aí as sombras pigmentam mais. Se você tiver um primer branco, melhor ainda. Mas eu vou passar com corretivo porque eu sei que nem todo mundo tem primer, tá? E aqui somos um canal super... Como é que fala? É inclusivo? Eu não sei se o certo é falar inclusivo. Mas nós somos isso aí. Vou começar... Eu vou usar o verde, hein, gente? Gente, eu quero usar esse verde. Eu vou ficar por aqui, tá? Nesse início. Uma coisa interessante, se você olha uma paleta e não sabe como combinar as cores dela, tenta ficar nas cores que estão próximas. Que isso é uma dica. Geralmente, na hora de organizar uma paleta, o pessoal, né? Os designers que organizam a paleta, eles colocam as sombras que se combinam de forma próxima. Pra ficar até harmônico na hora da gente olhar. Vou pegar esse verdinho logo, direto. Com um pincelzinho assim, é chato. Ele é esfarelhentosinho. E tô aplicando o primeiro, dando batidinha pra cor pigmentar. Porque esse tom, ele é mais pastel. E tom pastel é sempre mais chatinho pra aparecer. Porque eles são mais claros, né? Pronto, gente. Eu fui aplicando o verde, fazendo esse desenho mesmo. Esse pincel é mais chatinho. Então eu fui aplicando, depositando, fazendo esse desenho aqui. Não tem muito segredo, não esfumei. Só apliquei de forma bem concentrada e bem marcada, tá? Eu achei que pigmentou bem. Achei que a cor apareceu. Tudo bem, estou satisfeita com este verde até então. Fiz um outro olho também, esse verdinho. É discretinho. Agora eu vou pra esse rosa aqui, tá? O Mysterious. Rosa misterioso. Ele parece ser um rosa lindo. Vou meter o rosão. Não tenho pra onde correr. Vou com esse rosa. É aí que eu tô com o pincel errado. Vou pegar esse pincel assim, pequenininho. Pra fazer bem aqui uma marcação do rosa. Gente, eu estava aqui fazendo o acabamento aqui da parte de cima do olho, pra passar pra parte de baixo. E até então, eu tava achando a palheta linda. Eu tava assim, ai, que ótimo. Pigmenta super, nossa. Tá construindo a cor. Essa sombrinha aqui, a rosa, essa clarinha, é essa aqui, essa bonita. Então, ela que tá aqui no meio do meu olho, né? No centenho. Deixa eu mostrar pra vocês, meu pincel caiu. Pincel até fugiu aqui desse exposed. Ó, foco. Me ajuda, obrigada. A sombra rosinha, cara, se você vai aplicando, ela pigmenta, ó. Ela pigmenta. Beleza. Só que ela não fixa na pálpebra. Ela não fica ali. Eu fui, eu passei ela, eu concentrei bem ela. Ó, ela pigmenta. Olha, tô vendo a cor dela aqui. Uma corzinha bonitinha. Só que aí eu fui pegar pra esfumar junto com essa sombra rosa. E ela sai. Tipo, ela não fixa na pálpebra. Ela sai. Aí fica difícil, Ruby Rose. Ó, essa rosa não. Eu vou até esfumar essa rosa aqui pra ver se ela vai ficar. Ó, a rosa não. A rosa ficou. A rosa fixou. Mas a, essa rosinha clara, nossa, não tá ficando. Então, assim, é bom passar um primer, sabe? Se você tiver um primer aí, porque vocês viram que eu só passei corretivo, né? Não é isso aqui, ó. É isso aqui. Ó, foi embora. A sombra rosa foi toda embora. Eu queria ela pigmentada e ela não pigmentou. Ela aparece, mas ela não quer fazer parte da maquiagem. Ela fala, ah, não, me recuso. E vai embora. Tá bom. Eu vou passar um brilho. Eu vou meter um brilho ali, nem era o que eu queria. Mas eu acho que brilho vai fixar. Vou passar logo esse brilho verde aqui, ó. Já que tamo aqui, vamos num brilho verde. Achei sem gracinha. Vou pra outro brilho. Vou pra esse brilho aqui do lado, tá? Ó, esse é mais bonito. Mas também. Deu uma sumidinha. Vou passar esse aqui agora. Ó, o glitter apareceu mais. De todos, o glitter foi o que mais apareceu. Não é o olho que eu queria fazer, não, tá, gente? Mas, fiquei desanimada com essa sombra rosa que mentiu pra mim. Falou que tinha pigmentado. Aí eu esfumei e a bonita sumiu. Isso foi só com a rosa. A verde tá aqui, firme e forte. E a rosa escura, né? A rosa, claro que sumiu. A rosa escura também tá aqui, firme e forte. Gente, então, sou brasileira, não desisto nunca. Resolvi dar outra chance pra sombra rosa. E aí apliquei ela ali na parte de baixo, na pálpebra inferior. A princípio, ela apareceu, pigmentou. Só que aí, quando eu fui passar a verde no canto mais externo da pálpebra, ela sumiu. Ela não fica a sombra verde. apaga ela. E eu não sei o que acontece. E não mostra toda a cor bonita dela. Gente, vou passar a máscara de cílios da mesma linha Fuse Mood, tá bom? Aplicar Corvex antes, porque meus cílios precisam. Aqui, gente, caprichei na máscara de cílios. Achei que entregou um bom resultado, hein? Fuse Mood nessa embalagem aqui. Pra finalizar a minha maquiagem, eu vou usar esses trios aqui da My Life. De contorno e de blush. Vou usar esse contorno aqui do meio. Eu não vou passar iluminador, gente. Gente, eu vou passar um top coat de blush, que é da Dapop. É o Ombre Blush, esse aqui. Que ele é um brilhinho. Então, eu vou pegar ele e vou passar aqui em cima do meu blush, pra ele dar um brilho em toda essa região aqui do blush, tá? Ele dá uma cintilância. Esse blush já era cintilante, mas eu achei que podia ter mais. Tá vendo? Aí dá um glow, dá um brilho, que eu acho super bonito. Passa até aqui no nariz. E na boca, eu vou usar esse batom aqui da... Esse batom aqui da Miss Lari, Vegan. Gente, eu não sei a cor desse batom. Eu acho que é a cor 5, tá? Tem gostinho de chiclete. Hum, não sei se eu gostei muito desse batom ou não. Com essa maquiagem. Acho que eu não gostei não, gente. Vou tirar. Vou tentar um rosa mais fechado. Esse daqui é o Pink Peônia, da Nina Secrets, com a Eudora. Prontinho. Agora sim, né? Outra coisa com esse batom. Acho que combinou melhor com essa sombra. Ornou melhor as coisas aqui. Ah, gente. Aproveitando, aqui embaixo, na descrição, tá o link do Cuponomia. Esse mês, né? Essa semana, é a semana do cliente. Então, estão rolando vários super cashbacks lá nas lojas parceiras do Cuponomia. O Cuponomia é um site de cupom de desconto e cashback. Ou seja, se você compra alguma coisa vinculado ao Cuponomia, você ganha parte do dinheiro da sua compra de volta pra você. Aqui na descrição tem o link pra você se cadastrar. E se cadastrando já através desse link, você ganha 5 reais de cashback. E depois de se cadastrar nesse link, dá uma olhada nas lojas parceiras do Cuponomia, que são várias. Garanto que muitas de lá são as suas lojas favoritas de compra pela internet também. E quando você tiver um saldo de cashback acumulado de, no mínimo, 20 reais, você pode resgatar o seu dinheiro pra qualquer conta bancária sua. E o Cuponomia não te cobra taxa nenhuma por essa transação. Então, gente, aproveita que estamos na semana do cliente, se cadastra no link, faz suas comprinhas, ganha cashback e seja feliz. Então, gente, vamos lá, né? Vocês vieram aqui saber da paleta e eu vou falar o que eu achei da paleta agora pra vocês. Fiquei decepcionada. Não gostaria de ficar decepcionada, porque eu achei a seleção de cores dessa paleta super bonita. Adorei essa proposta dela ser inspirada numa paleta da Colourpop. Tinha tudo pra ser linda. Mas, gente, eu não sei o que tá acontecendo. De verdade. Eu já fiz mais dois vídeos testando paleta de Ruby Rose, que foram aquelas paletinhas redondinhas, sabe? Novas, que eles lançaram agora. É, que também não me impressionou muito. E fiz um outro vídeo testando todas as paletinhas pequenininhas. Essas aqui, ó, testei todas as pequenas pra vocês no vídeo. O vídeo tá super completo, ficou muito legal. E, assim, consegui tirar o melhor proveito dessas pequenininhas. Mas, ainda assim, não entregaram tudo que eu espero de Ruby Rose. Porque a Ruby Rose já fez paletas muito boas, que eu amei. Essa aqui, Mystic Glow, é uma das minhas favoritas, gente. Essa paleta é muito boa. Que eles fizeram, inspirada na paleta da Ruda. Olha só, a paleta é incrível. Sério, eu amo essa paleta. E essa aqui, eu não senti. Não senti essa qualidade. É, eu vou aproximar aqui pra vocês verem. É, as cores. A verde, ok. A verde, eu fiquei satisfeita. Porque é um tom pastel. Então, realmente, geralmente, não pigmenta tanto o tom pastel. As cintilantes que eu mostrei pra vocês, não apareceram muito no meu olho. Foram muito discretas. A que apareceu mais foi essa daqui. Essa com glitter aqui no meio. Que ficou ok. Ficou bonita. Não ficou feia, não. De seis sombras cintilantes. Só uma aparece mais. Não é legal. Essa rosa e essa roxa, ninguém pode falar nada. Elas pigmentam muito bem. Muito bem mesmo. Elas são um show de pigmentação. Se você tiver um primer, se você tiver um fixador de sombras, pode ser que dê super certo pra você. Depois, eu posso até tentar com um primer, se vocês quiserem. Mas, de verdade, eu fiquei desanimada. Fiquei desapontada. Achei que esse olhinho que eu fiz foi super sem graça. Mas é porque eu fico desanimada mesmo. Quando eu vejo que o produto não entrega tudo que eu espero, eu fico desanimada. Indico, sim, várias paletas de Ruby Rose. Aquelas redondinhas antigas, as primeiras. Dessa coleção aqui. Eu só tenho a Rainbow. Mas dessa coleção aqui, eu indico. Eu acho elas ótimas. Essa paleta aqui, Rainbow. Se você quiser uma paletinha colorida, compra essa aqui. Que ela é super pigmentada e ela é muito boa. Agora, essas paletas novas, essa aqui, essa pequenininha, a redondinha nova, não supriram as expectativas que eu esperava de Ruby Rose. É isso. São paletas baratinhas? São. São paletas baratinhas, gente. Mas eu já vi Ruby Rose fazendo muita coisa boa, sendo barata. Não gosto de reprovar produtos, mas quando é preciso, não tem o que fazer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo. Respondo pra vocês, tá bom? E não deixem de se inscrever no canal também, tá? Pra esse canal crescer cada vez mais. E eu poder trazer cada vez mais resenhas pra vocês. É isso, gente. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.